Música Você não é mais aquele homem, aquele homem de jeans, de camiseta, não sei se camisa ou camiseta de jeans Não, ou outro atrás, sim O senhor disse, ora para este homem Eu perguntei, por que tinha que orar para este homem? Deus me disse, ora para ele Quando eu olhei para o irmão, eu via esse problema começou em novembro do ano passado Sim, pai E se estendeu até agora Estou lá para si, estou a ver os ossos das tuas pernas A ferver, a doer Até agora, pai, estão a ferver Como? Até agora estão a ferver Até agora estão a ferver Sim, pai Deus me disse, ora para ele Por que é? Eu olhei para si Sim Eu vi um pano preto Depois vi uma linha verde Depois vi uma linha branca Depois vi uma linha preta Sim, pai E vi alguém a colocar na tua boca Sim, pai E fez com que aqueles fios Sim Aquele pano Descetou a tua barriga Está sempre a doer Está sempre a doer Sim, pai Parece gastrito Como? Parece gastrito Parece gastrito Deus disse, ora para este homem Para que o diabo, inclusive, amarrou as tuas mãos Sim Você era um homem que pegava dinheiro Sim, pai Mas desde os maiores do ano passaram até cá Sim Você não sabe o que é dinheiro Não sei, nem uma guinheta não tem Nenhuma guinheta não tem Não tem Mas quando eu orar para si Deus vai te abençoar Sim, pai Eu comecei a pegar dinheiro em MTKs Em Rondes Sim, pai E vai prosperar Muito obrigado E é só o que eu vou me dar hoje Muito obrigado Esta conferência Sim, pai O irmão vai se lembrar que nesta conferência Sim, sim A minha vida A minha saúde As minhas finanças foram restauradas Muito obrigado Muito obrigado Está livre agora Está livre Agora nós mãos do complicado Jesus